Música Rede Pública de Governo é apresentada na Europa e é este assunto que a gente vai conversar agora com a Sandra Bittencourt que é diretora da Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos. Muito bom dia, diretora. Bom dia, Newton. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Carla. Então, eu gostaria de lhe perguntar para começar essa entrevista o que é a rede escola, como é que ela funciona? A rede escola de governo é um sistema integrado do governo gaúcho junto com universidades públicas e comunitárias que oferece programas de formação continuada, cursos de formação para servidores públicos e agentes sociais. É uma escola de gestão que se organiza de outro modo, que se organiza em rede com a colaboração. Então, hoje a gente já tem 32 instituições de ensino superior, investimos em pesquisa e oferecemos cursos de formação. Já beneficiamos mais de 14 mil servidores públicos do Estado, do município, servidores federais e agentes sociais que são cidadãos que auxiliam na execução e no controle das políticas públicas. Trabalhamos com política pública aplicada. Hoje a gente tem, então, 32 instituições de ensino, 22 programas de formação continuada em andamento com diferentes temáticas em vários territórios aqui do Rio Grande do Sul. Quantos servidores públicos já foram beneficiados com os cursos oferecidos pela escola? Pois é, aproximadamente 14 mil, entre servidores do Estado, servidores municipais e agentes sociais. Atingimos quase 300 municípios. Nessa semana mesmo, a gente está encerrando três turmas lá no Vale do Alto Uruguai, junto com a URI, de Frederico Westphalen. Estamos iniciando outras três em Jabuticaba, Sagrada Família, São José. Ou seja, a gente tem uma cobertura bem pulverizada, bem significativa, em vários temas e em todo o Estado. Agora, quais são os próximos cursos que estão programados e como é que é o processo de inscrição e seleção? Bem, a gente sempre utiliza o nosso site, que é www.ufdrh.rs.gov.br e faz o lançamento de editais públicos. Então, os servidores que estão nos assistindo, ou os agentes sociais, ou os gestores dos municípios, enfim, podem acessar o nosso site, que é ali, cada curso novo que abre, ele é um edital público e abre inscrições, tem critérios, evidentemente, dependendo da temática que será trabalhada. A gente está agora iniciando, então, esses três cursos, que é voltado para a educação de animadores no campo, erradicação da miséria, voltado aos pequenos agricultores daquela região. Então, estão começando, a gente está indo amanhã, quinta-feira, né? Quinta e sexta-feira, a gente dá início, então, a essas três novas turmas. Estamos também finalizando, junto com a FACAT, no programa de gestão local, um curso muito interessante, que é voltado para capacitação, desenvolvimento de políticas públicas, para concessão de serviços públicos, no caso, transporte coletivo, que é um tema do momento, e a gente vai criar um grande banco de dados com projetos, com planilhas, com informações. Vamos desenvolver esse curso em três polos, aqui em Porto Alegre, para a região metropolitana, Caxias, para a região da Serra, e Pelotas, para toda a região ali sul. Esses são dois exemplos, mas tem mais outros tantos. A gente já tem mais de 100 cursos de extensão de curta duração, né? Que são entre 60 e 100 horas, e temos cursos de especialização também. O último que a gente iniciou foi com a nossa UERGS, discutindo justamente papéis do Estado, da democracia, e da renovação que se deseja no diálogo com a sociedade, por exemplo. São cursos gratuitos, né? São todos cursos financiados pelo Tesouro do Estado. Esta é uma estratégia, um programa estratégico do governo do Rio Grande do Sul, do governador Tarso Genro, e eles são oferecidos gratuitamente para os servidores e para os agentes sociais. Agora, diretora, em que circunstância a rede escola de governo foi apresentada na Espanha? Bem, nós fomos selecionados, a nossa experiência, nós escrevemos um trabalho científico tratando das inovações que a rede escola de governo traz em função do seu formato, das suas diretrizes, do seu conceito político-pedagógico, da criação de uma pedagogia da gestão pública, e inscrevemos esse trabalho neste que é um dos mais importantes congressos internacionais sobre administração pública, governo e relações da cidadania com a sociedade. Que foi o quarto congresso internacional promovido pelo Instituto de Investigação de Pesquisa Ortega e Gasset, que se localiza na Espanha, e realizado lá na INAP, que é o Instituto Nacional de Administração Pública da Espanha, com participação de 17 países. O nosso trabalho, entre centenas do mundo inteiro, foi selecionado. O nosso foco nesse trabalho científico, na nossa apresentação, foi o suporte que a gente dá também aos municípios. Repito que já atingimos mais de 300 municípios com diferentes cursos de formação, pelo menos 10 programas distintos, e nós fomos apresentar essa experiência, este formato em rede, essa concepção de uma pedagogia da gestão pública, ou seja, não importar ferramentas da iniciativa privada, porque o Estado tem um outro papel e precisa trabalhar com essa especificidade. E, bem, essa experiência foi muito saudada e foi classificada como notável dentro do nosso grupo de trabalho, é um congresso que reúne muitos acadêmicos, doutorandos da área da administração pública, e nós podemos afirmar, assim, com certa tranquilidade, que efetivamente não vimos nenhum outro modelo parecido, que efetivamente a rede escola de governo é uma inovação. Paralelo a esse trabalho, a esse congresso, nós tivemos mais uma agenda bem forte, tanto em Madri quanto em Lisboa também, fomos recebidos pelo País Basco, pela Goberna, que é um centro, uma escola voltada para a administração pública da América Latina, o INA, que é o Instituto Nacional de Administração Pública de Portugal, em Lisboa, todos com interesse em firmar cooperação, conhecer de perto a nossa experiência e colaborar nessa, que é uma experiência verdadeiramente inovadora.